Gente, o doutor Aragão fez tanto sucesso no nosso programa, no quadro de saúde bucal, que nós tivemos que trazê-lo. Primeiro ele falou de dor, e agora hoje nós vamos falar de um outro assunto que também aborda com o tratamento dele, né Larissa? Esse cara é um showman, esse cara, esse doctor maravilhoso, né Aragão? Tudo bem? Muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pelo maravilhoso, nem tanto. Mas olha, um monte de gente que já passou por aqui, realmente está adorando o tratamento. Vamos dar uma relembrada no doutor Aragão, Larissa? Bom, o Aragão, ele, na verdade ele é um complemento ao nosso tratamento, né? O Aragão, ele resolve assim inúmeros problemas que, vou deixar ele mesmo falar, a quantidade, a diversidade de problemas que ele resolve. E assim, para o nosso tratamento, ele completa, é a tampa e a panela. Então ele consegue, a gente consegue com o trabalho dele, dar uma longevidade para o nosso tratamento. Então tratamentos estéticos, grandes, mudanças, assim, sem o Aragão é mais complicado. Olha só, isso é tudo, hein, meu amigo? Cruz credo! Mas a gente falou muito de dor, né? Porque o Aragão, ele trata a DTM, né? Que são as dores que a gente tem, que já foi o tema do nosso outro programa. Mas eu vou te fazer uma pergunta bem direta. Você é ou não é ortodontista? Porque a gente meio que confunde esse tratamento, né? Bem, na verdade, eu sou registrado no Conselho Federal de Odontologia como ortodontista. Embora eu tenha mais duas especialidades. Eu sou especialista em DTM dor e sou especialista em ortopedia funcional dos maxilares. Eu não uso o nome de ortodontista porque eu não faço ortodontia fixa, tradicional. Eu não uso a técnica. Então, como eu não uso a técnica, eu não me anuncio como tal. Então, é um aparelho ortodôntico. É, é um aparelho que trata o sistema neuromuscular. É um pouquinho melhor porque eu envolvo atividade cerebral. É o principal isso. Você tem que formar novos reflexos no cérebro do paciente. Eu trabalho com dor crônica, desde dor de cabeça, enxaqueca, cefaleia, até dor da coluna, dor de nervo ciático, dor na perna, dor no joelho. Essas dores crônicas, eu, através da boca, reposicionando a articulação, eu tiro a dor do paciente. Se funciona para a dor, para tudo isso, a nível de estética deve ser um espetáculo. Inclusive, no livro, tem alguns casos clínicos, a mudança da fisionomia em quatro meses. A fisionomia da pessoa melhora muito. Por exemplo, para quem ronca, deve ser o espetáculo. Gente, tem uma gama de pessoas que roncam, que põe não sei o que no nariz, põe não sei o que no nariz, põe no cheiro, não é? É verdade. E com o tratamento, a pessoa deixa de roncar. Esteticamente, o rosto, ele dá uma mudança brusca, né, Larissa? Sim, ele chega a alterar as proporções do rosto, devido à respiração, à reformulação da respiração, como o Aragão falou, esse novo treinamento que o cérebro precisa ter para regular a função. Aqui no livro, tem três casos clássicos, que não me procuraram para consertar a face. Me procuraram que todos tinham dor, tinham problema de respiração, insônia, etc. Mas você vai filmar, são três pacientes, uma senhora de 53, uma menina de 26 e uma senhora de 51. Você vai ver antes e meses depois. É questão de dois, três meses. Essa menina de 26 anos de idade que está aqui, a mudança da face dela, de posição de olho, de narina, a mudança ocorreu em um mês de tratamento. E as outras, tudo na faixa de três meses de tratamento. Mas você vê, a mudança, parece que a pessoa fez plástica. E não fez plástica nenhuma, foi só o uso do aparelho que ela usou, porque me procurou, porque tinha dor, problemas respiratórios, problemas de sono, insônia, etc. E com o tratamento, ficaram mais bonitas. Muito bacana. Então, adorei, adorei. Olha, para nós é um grande prazer tê-lo de volta no nosso programa. E para a doutora Larissa também, quero agradecer mais uma vez, porque ela dispõe de um tempo que ela não tem, para que a gente sempre volte e converse com você. Nós temos em Joinville profissionais maravilhosos. E tem alguns profissionais maravilhosos que trazem outros profissionais que também acrescentam muito ao nosso dia a dia. Por isso, meu amor, thank you very much, já que ela é international, né? Merci beaucoup. Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade, que é sempre importante estar esclarecendo o povo. Muito bom. Notícia boa para você. Para mim? Semana passada me procurou em São Paulo um senhor que viu a sua entrevista na internet, a minha entrevista com você. Olha só que legal, mas isso é... Gente, tecnologia hoje é tudo. Gente, vamos ficando aqui hoje, então, no nosso quadro de saúde bucal. Agradecendo, obviamente, a esses profissionais maravilhosos que estiveram conosco hoje, mostrando as soluções para algumas dores e também a nível de estética na saúde bucal. Agradecendo. 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 Agradecendo.